O governo Luiz Inácio Lula da Silva PT está avaliando o risco de se posicionar contrariamente ao projeto de lei anti-aborto que tramita na Câmara dos Deputados, considerando que sua aprovação é tida como quase certa. A preocupação é que a posição contrária e uma consequente nova derrota em um tema considerado sensível acabe desgastando a imagem do governo perante a opinião pública e no próprio Congresso Nacional. Afetando o apoio para os temas prioritários do Palácio do Planalto notadamente a pauta econômica, nas últimas semanas o governo sofreu uma série de revezes em votações no Congresso. Desde a sessão que analisou vetos presidenciais do petista até a devolução da medida provisória que restringia o uso de créditos tributários por parte de empresas, ao mesmo tempo. Aliados apontam que Lula nunca fugiu ao debate relacionado com o tema aborto, mesmo em períodos eleitorais. Um auxiliar do petista ressalta o chamado fator janja, considerando que a primeira-dama tem uma forte posição em temas ligados às mulheres e muita influência sobre o petista. Auxiliares palacianos apontam que a definição sobre uma estratégia deve acontecer na próxima reunião de articulação política, na segunda-17, após Lula retornar de viagem à Europa. Há avaliação nos bastidores que será difícil barrar a tramitação dessa pauta, considerando que os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente Arthur Lira Pepeau e Rodrigo Pacheco PSD-MG, não recusam pedidos da oposição relacionados à pauta de costumes, de olho nas eleições para o comando das casas. Uma parte da ala política defende que seja possível postergar a tramitação desses temas até o recesso parlamentar em 18 de julho, com pedidos de audiência pública e negociações no relatório. O governo ainda insiste em acordo para criar uma comissão especial para analisar o PL, mas a proposta é rechaçada pela bancada evangélica. No caso de defesa de posição, auxiliares vão levar a Lula à sugestão de que a estratégia seja diferente do que ocorreu com a saidinha dos presos. Naquele momento, o governo agiu mais incisivamente durante a análise do veto do petista. Eles defendem que o Executivo atue junto aos parlamentares ainda na tramitação da matéria no Congresso. Na quarta 12, os deputados aprovaram em votação relâmpago um requerimento de urgência de projeto que altera o Código Penal para aumentar a pena imposta àqueles que fizerem abortos quando há viabilidade fetal. Presumida após 22 semanas de gestação, a ideia é equiparar a punição a de homicídios simples. O governo não orientou a sua bancada na votação PSOL, PT e PCdoB registrar um voto contrário. Agora, os parlamentares precisam analisar o mérito do projeto. Lira indicou a interlocutores que o conteúdo do texto deverá sofrer ajustes. De acordo com relatos, ele afirmou que o projeto não irá alterar os casos de aborto que já são previstos em lei e que o que está em discussão é a sistolia fetal procedimento que consiste na injeção de produtos químicos no feto para evitar que ele seja retirado do útero com sinais vitais. Hoje, o aborto é autorizado em três casos no Brasil. Gravidez decorrente de estupro, risco à vida da mulher e a anencefalia do feto. Lira disse a interlocutores que todo texto na Câmara passa pela análise dos deputados. Que isso não será diferente com essa proposta e que ela será tratada com seriedade e responsabilidade. Ele também já avisou a deputados que será escolhida uma mulher de centro para relatar a matéria e que a bancada feminina da casa será ouvida nesse processo. A matéria foi incluída na pauta de votações da Câmara por Lira pedido da bancada evangélica. O deputado Sostnes Cavalcante PLRJ, autor do projeto, afirmou a interlocutores que trabalhará para manter o conteúdo do texto e que ele deverá ser votado ainda neste semestre. Cavalcante apresentou o projeto em reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF Supremo Tribunal Federal, que suspendeu todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares provocados por resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina. A resolução proibia a assistolia fetal. A minha visão é que o texto está ótimo, porém não sou relator nem autor. Na questão do aborto, sou contra desde a concepção. Diz o deputado Eli Borges PLT, presidente da Frente Evangelica na Câmara. Acho que o texto tem que ser ampliado no sentido de dar a essa mãe a consciência do que vai acontecer com ela. Não é preciso matar uma criança que está em condição de viver fora do útero da mãe. É apenas retirar do útero da mãe e colocar na fila de adoção, além de dar acompanhamento psicológico a essa mãe. Afirma Borges. Na quinta 13, Pacheco disse que o projeto, se aprovado, vai passar pelas comissões da casa e será tratado com cautela. Ele afirmou que uma matéria dessa natureza jamais iria direto ao plenário. Há uma diferença evidente entre matar alguém, alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime. Mas são duas coisas diferentes. Toda essa cautela nós temos que ter e evitarmos legislar em matéria penal pautados pela emoção ou pela circunstância do momento. Na quarta 12, outra matéria da pauta de costumes avançou na Câmara. Os deputados aprovaram na CCJ a Comissão de Constituição e Justiça a PEC das Drogas, que constitucionaliza a criminalização de porte e posse de drogas. O governo também não orientou a sua bancada. O Executivo considera que não precisa ter uma estratégia mais atuante na questão da PEC. Isso porque todas as fichas estão colocadas na judicialização da questão e a crença de que o STF possa assustar a tramitação. Já que há uma avaliação que o texto que tramita no Congresso é inconstitucional. Lira já afirmou publicamente que a matéria seguirá o rito regimental de uma PEC no Congresso. Com a aprovação na CCJ, cabe a ele designar uma comissão especial para tratar do mérito da proposta. Há um prazo de 40 sessões para votar o texto, sendo que o período para a emenda se esgota nas 10 primeiras. Após passar pela comissão especial, a PEC precisa ser analisada no plenário da Câmara, e são necessários 308 votos de 513 para sua aprovação, em dois turnos de votação. Caso seja aprovado, o texto será promulgado pelo Congresso, uma vez que emendas constitucionais não precisam de sanção presidencial.